Olá, saudações, lindas e lindas, aqui é Clayton Collins para mais um vídeo no nosso canal. No Brasil, nessa crise, tem muita gente usando a criatividade, tanto que essa pessoa que vai mostrar para você agora como é que se sai dessa questão dos gastos com o botijão de gás, com o gás de cozinha, ele fez uma engenhoca aí e vai mostrar para vocês agora, esse vídeo está rolando muito no WhatsApp, vamos conferir aqui no canal do Collins. E aí, galera, vou ensinar a vocês como é que vocês vão fazer para acabar com o problema de gás de casa. O gás para mim pode dar R$ 500 agora, não estou nem aí, olha o que eu fiz, vou ensinar a vocês. Uma bombinha de aquário, olha lá, aí ela vem, ela joga o ar, está dentro da garrafa com gasolina e álcool, está vendo aí, aí ela faz o suspiro, e o suspiro da gasolina vem pela mangueira e toma-lhe fogo. O nós não está muito limpo não, mas é só para um teste para quebrar o gás para vocês verem aí. Fogãozinho de boa, já está com 40 minutos, que eu estou fazendo o teste aí. É, criatividade com certeza é a saída para essa crise no nosso Brasil, hein? Se inscreve no canal, deixe seu gostei e ative as notificações, para a gente estar sempre aqui conectado nesse canal, que é só ser humildemente. Até o próximo! Tchau!